Bom, começando mais um Boteco do Metal e hoje, cara, hoje a gente vai falar de um dos estilos mais amados e odiados, eu acho, do Heavy Metal, que é o Black Metal, vamos contar... Mais fanático, mais controverso, mais amado, mais fanático, tem mais fanático, depende, pra você que é poser... A gente vai falar um pouquinho da história, vai falar um pouquinho das controvérsias, vai falar um pouquinho também do Black Metal no Brasil e outras coisas, mas fica ligado aí, que, como sempre, meu nome é Plínio, sou o host desse Boteca aqui, estou com meus amigos e compartilhando pro podcast, Leandro, Cris e Rodrigo... Beleza, o nome do Plínio ainda não mudou, aparentemente, como sempre... Mas se tu é o host, nós somos convidados do teu podcast, é, tem que pagar a gente... Sou eu que comando esse Boteca Game, sou eu que digo, quando o Leandro vai dar a mensagem, Leandro dá a mensagem aí, a mensagem pra aquele cara que tá assistindo e não conhece a gente, tá chegando agora. Então tá, você tá chegando agora no nosso Boteco, bem-vindo, primeiramente, que é que a gente fala de metal aqui, e hoje a gente vai falar de Black Metal, então, já vai tacando aí, ó, destrói aí o botão aí, like, gostar aí, já se inscreve no nosso canal no YouTube, se você tá escutando no podcast, vai, assina aí, que toda semana tem um episódio sangrento pra você, né, então, abre... Hoje não vai ser uma gelada, hoje a gente vai beber sangue mesmo, né, sangue de boi, né, um bom vinho, e abre aí um sangue de boi, um vinho melhor, se tiver mais condições aí, vai lá com a gente aí, que hoje o negócio vai ser bom. O negócio vai ser sombrio. Só dizendo que esse episódio é da... é da nossa... como é que é? A série. Da nossa série, que diabos é, a gente pensou sobre o Black Power Metal, agora é do Black Metal, e quem pediu, né, e quem deu a sugestão da gente fazer foi... Foi o Laércio de Lemos que pediu aí, nos comentários aí, em um dos nossos vídeos. É isso aí. E é isso aí, então... Dois, duas vezes ele pediu. Ele pediu duas vezes, então vai aí pra... Queria mesmo. É o mais votado. Pra você, vamos embora, então vamos... tomara que a gente faça bem feito, né, se a gente vai fazer bem feito. Um brinde aqui primeiro. É, um brinde. Um brinde com sangue. Sinto aqui um sangue. Segundo episódio da série, o que diabos é... Black Metal. O que é um Black Metal? Tu, Cris, diz aí o que é que é. O que é? Fala aí. É Cristiano ou é Leandro? Ele falou... Vai lá, Leandro, fala aí. Mas eu olhei pra tu, eu disse que Cris tem uma teoria boa sobre o Black Metal. Teus olhos são... Não, eu sou provavelmente o cara mais leigo aqui junto com o... Até o Rodrigo sabe mais... Tá o cara mais próximo do VAR. É o quê? Até o final do episódio eu vou provar. Pra mim, o Black Metal é um gênero musical barulhento, assim. Porque eu acho que eles levam todos os instrumentos ao máximo, assim, sabe? Muito rápido, a distorção muito alta. E até... Bom, a gente vai falar mais, tem mais detalhes sobre isso. É o estilo de metal que te faz virar uma avó. Você faz... É, bate-se aí! É mais ou menos isso, é mais ou menos isso. Eu acho que define bem. Mas, na verdade, eu acho que é um dos únicos estilos do metal que, além de ser um gênero musical, também é uma ideologia. Quem segue norma, obviamente, eu não vou botar todo mundo dentro do mesmo caldeirão, mas, assim, tem uma ideologia lá dentro do... Tem ideologias, né? A gente não pode esquecer que é um estilo musical com quase 40 anos. É, tipo, é porque eu tô pensando já... Quase não, com 40 anos, definitivamente, esse ano. Tem um certo público ali que é bem fanático, bem dentro da... Musicalmente, da ideologia de tudo que... Não é como outros gêneros do metal, como os fãs que curtem, que seguem e tal, mas não é... Não é... Né? Eu não me expliquei, mas me expliquei. Eu entendi. É, você entendeu isso que importa, porque ninguém mais entendeu. Se você entendeu, Rodrigo, taca um comentário aí pra gente, aí, fala... Decifre. Tá, mas eu vou me explicar mais tarde, quando a gente passa por outros pontos. Mas, que... De onde veio, né, o black metal? Quais foram os temperos antes a galera foi olhar isso aí? O que é a origem deles? O que eles estavam olhando em volta antes de sair a primeira coisa que fosse um black metal? É lá do... Aí volta lá pros anos 80, pro começo dos anos 80, né? Que aí todo mundo influenciou. Até final dos 70, né? É o trash metal, o death metal, o começo ali, aquela coisa, né? E eu acho que cada coisa, tipo, o battery deu o som e a bateria, tipo, a bateria não, o vocal, aquela coisa mais rasgada. Ah, mas é mais o desenvolvimento, né? É. Mas, assim, veio a sonoridade dessas bandas de antigamente, né? Tipo, assim... Até o Slayer tá no meio, a galera... Muita coisa do New Wave, né? Do heavy metal, né? É, veio do New Wave, tem coisa britânica, mas a coisa tava ficando mais barulhenta e acho que a galera foi levando isso ao... É, tenta levar ao extremo aquilo que tava acontecendo. É, é verdade. E, falando em extremo, qual a característica musical do... O Chris já definiu, eu quero que baixe o som e pare de tocar, mas alguém tem alguma coisa a mais... Cara, eu vejo algumas características em comum, por exemplo, a música de black metal normalmente não tem muitos solos. É, talvez de teclado ou alguma coisa assim, mas realmente não tem. Até teclado é meio raro, né? Não é raro. Não tem muito solo não, mas ele é muito atmosférico. É, exatamente. É um atmosférico, vocal gritado, gutural. É, mas não é gutural. Vocal não é gutural. Não é gutural. Tem um termo em inglês que é o shrieking vocal. Não, mas shrieking... Isso aí é novo pra mim também. Porque é tipo aquela voz rouca, parece que você tá apertando. É, eu achei que era o shrieking. Não é... Cristiano! Boa, boa, boa. Aí é um músico, um cara que sabe o que tá falando. Um cara que escutou os dois estilos. Então tem isso daí nos vocals. É dissonante. É sempre dissonante, né? É sempre dissonante. Porque é pra incomodar mesmo, tá gado? Porque é feito pra incomodar. Principalmente é... Me explica o que é dissonante. Pelo menos... Quando eu não sou harmonioso. Pelo menos a primeira parte do Black Metal, vamos dizer assim. Tipo aquela... Vamos dizer a... Black Metal Noruegês, né? Tipo assim. Porque eu acho que depois do Black Metal Noruegês foi meio que tudo cópia disso, né? Mas assim, ali na... Assim, no começo do Noruegês ali começou a disseminar várias coisas, né? Tem as vertentes do Black Metal, né? É, tem as vertentes. Mas o... Tem essa parte dissonante mesmo. Tem a parte da produção não ser tão... Eles não dão tanta ênfase pra produção. Polida. Ou dão pra não ser polida. É, não. A ideia é essa. A ideia é incomodar ser um negócio que não é tão acessível, né? Existe um termo pra isso? Lofi. Lofi, exatamente. Eu gostei desse termo. Como assim? Vai, vai, vai. Toma aí. Fala alguma coisa melhor. Lofi. Lofi é o contrário de Wi-Fi, Cris. O lo-fi não é aquela... O som que tu escuta que é só um tum. Que tu escuta quando tu quiser trabalhar, estudar, focar? Não. Tem que escutar Black Metal pra estudar. Você é o único que estuda aqui. O que mais? A parte de letra. O que que diferencia? A parte de letra é... Principalmente... Ah, meu filho. O Bodes é rei e satã, velho. Anticristão, antireligião. Principalmente. Porque como surgiu na Escandinávia, é mais anticristão, né? É, como surgiu mais europeu, anticristão. Mas antireligião... A impressão que eu tenho é que no começo, lá no primórdio mesmo, até o Venom, por exemplo, eles não são realmente satanistas, né? Que? O Venom. Crono? O nome do cara é Crono? Calma, deixa eu falar. Mas vá que o nome dele é Tony. Deixa eu falar. Porque, na verdade, no começo, no comecinho mesmo, era mais que uma provocação à igreja. Tipo, os caras só queriam realmente provocar. É. Só que aí... Não demorou... É, não demorou muito. Não demorou muito, chegou a galera que realmente levou a sério, tá ligado? Quer dizer que virou um culto? Mas... Virou. Mas virou, a gente vai chegar lá. Virou, realmente, virou. Exatamente o culto. Mas não é... Agora, a gente vai chegar lá, a gente vai passar pela Noruega. A gente vai chegar na Noruega... O King Diamond, do Merciful Fate, ele faz parte da igreja lá do... Como é que chama? Church of Satan, uma parada assim. Tem a Bible... A Bíblia de Satan. Tem tudo, tem tudo. Tem também várias... Você falou, você citou aí a parte nórdica, né? Tem muita coisa ligada ao paganismo, né? Simplesmente não cristão. É. Tem o mais específico aí no paganismo, tem o Norse, que é a religião... Nórdica. A nórdica. Que é a melhor religião que toda... Tem o viking, tem visão apocalíptica e também tem muita coisa baseada, sabe em quem, Cris? Tolkien. É? Não, não é. É? Ele falou... Fale mais sobre isso. É? Agora você interessa, né? Até o final, eu vou fazer o paralelo com você e com o outro, ó. Até o final tu vai me convencer... Que você é a versão brasileira dele. Eles são bem underground. Eu quero ver esse paralelo porque o Tolkien escreveu o Senhor dos Anéis 50% baseado na Bíblia, né? Vocês estão ligados, né? Não! É. Não, mas assim, só... Tu tá falando que Frodo é... Frodo é o anticristo, né? Frodo é o anticristo. Mas tem a palavra do episódio. Frodo é o anticristo. Queimou a... Não, mas até no documentário Till the Light Takers, o cara lá do Darktrone, né? Não sei se é o nome dele. Ele fala que justamente que o Black Metal, ele é o... Que o Christianismo chegou e tirou a verdadeira cultura, tipo, nórdica, tipo... E o que é uma verdade. E impuseram o... O Christianismo nunca impôs nada, né? Não, o que é isso? O Christianismo nunca impôs nada. É só Deus volte e vamos lá. O Christianismo não pode falar muito de Christianismo. Mas se a gente acabou de falar das características musicais e líricas, tem também as características, né? Do... Que a gente não pode deixar de falar. O Corpus Pente, o... Sim. Os pseudônimos, né? Que não tem exatamente... O pseudônimo é uma característica forte, tá ligado? Ela é tão forte que muita gente se refere a metal, em geral, a essa caricatura do Black Metal, né? Tipo, ah, tu escuta Heavy Metal? Ah, então tu se pinta, tu... Né? Então, o caricato tá falando... É, o caricato. A caricatura do Black Metal normalmente é confundida pelo povo como metal em geral, né? Mas não é, né? É só uma reputação. É o mesmo jeito de falar, tá aqui um metaleiro do mal. É, é verdade, é verdade, com a cruz cabeça pra baixo aqui. É, é isso, isso. Esse fantástico tinha muito, esse fantástico de noite, opa, sábado de noite, no Calorão. Vim um borgue aqui com sobre tudo. Tive uma foto do Plinio aí, de Corpus Pente aí, mostra pra nós aí. Plinio tá no meio. Tô foda, tô foda. Mas tem isso, é importante isso daí, né? A parte do... Vamos falar do estilo, né? Que traz junto ali. Mas é. Fica parecendo um morto. Mesmo na música, né? Tem muito músico de... Somente da primeira onda que fala... Primeira onda, da segunda onda que fala... A ideia é, tipo, você tá no inferno e tá escutando a pessoa morrendo, né? Você tá passando pela morte e reflete muito no visual. Os shows não são muito entretenimento. É quase um ritual mesmo, né? É isso que eu ia falar. Depende, né? É um culto. De novo, é um culto. Mas não, mas foi um culto, pô. Tipo assim, isso aí... Ninguém tá... Assim, quando você chegar na história da Noruega, você vai ver que era um culto mesmo. Tá ligado? E até hoje... Tipo, reflete... E reflete é isso. Eu vi que parece que tinha bandas que nem queriam se apresentar. Tipo, é como se aquilo ali não é pra entretenimento, tá ligado? Isso aqui é a nossa maneira de viver. A gente chega lá. Tem muita banda ali que fala... Ah, eu não me apresento, mas eles têm um problema pra se apresentar. A gente chega lá. A cara não sabia tocar e... Pode ser, pode ser. Não é isso, né? O cara sabia tocar. Vamos falar só isso. Então tá. Isso daí, resumindo em maneira longa, isso aí é o black metal. E vamos falar aí, então, primeira onda do black metal. Parte um pouquinho pra história mesmo de como foi, que influenciou, né? Então vamos começar a falar um pouco mais de banda ali, de onde veio, até chegar... Bah, a primeira onda é ali o pessoal que começou, né? O pioneirismo ali, né? Alguém já falou do Venom, né? É, o Venom... O Venom... Nenhuma das bandas da primeira onda era black metal. Mas era um... Ele tinha um... Ele tinha um... Vamos dizer assim... Ele tinha um elementos que foram usados pra criar... É, o capeta. É. Que é... Praticamente isso. É o capeta mesmo. Tipo... E fora, tipo... A sonoridade do Battery, com o Cop Sprint do Massful Fate, com o black metal, satanismo lá do Venom. Tá ligado? Com o Celtic Frost e o Howl Hammer também. O Howl Hammer antes, né? Porque o Howl Hammer veio antes. Depois ele criou o Celtic Frost. Isso tudo... Juntou tudo aí pra surgir a segunda onda. Eu fiz até uma linha do tempo aqui. Tipo... Em 81 tem o Welcome to Hell, do Venom. Que ainda não é tão rápido. É. Né? Mas já é dissonante. É, todo mais afinado, né? Já fala do capeta ali. A torta é direita. Né? Até o Kronos é o próprio capeta. Aí em 82 eles lançam black metal. E aí é. Aí é. Que não é black metal. É trash metal. Não. É black metal. Não, mas não. A sonoridade não é. Mas não é trash também. Mas não deve. É. É o motorhead levado ao extremo, né? É. Mas assim... Mas tudo assim... A ideologia é do black metal, mas a sonoridade ainda não. Não, ainda não. Ainda não tem o black metal ali, né? Mas ali, acho que ali começa. Isso aí. Tanto que o álbum deu um nome ao estilo. É. O álbum deu um nome ao estilo. O álbum, tipo... Teu boom, né? Teve... Você falou do Hellhammer, cara. Eu notei aqui o Apocalipse Raids, cara. De 84. Foi muito fluente. Muito fluente. Porque trouxe muita maldade. A letra não era só do Satan, não. Já... Já ia pro... Pro... Pra maldade e... É. E a partir de agora, se tem criança na sala, tira, velho. Você tá escutando o carro com as crianças, vai fazer mal. Se você quer convencer alguém a não curtir metal, vai. Deixa a pessoa aí do teu lado. Né? Porque vai pôr medo. Ah, 84 foi uma coisa importante. Porque saiu o... Saiu o Hellhammer, o Celtic Frost com o Morbid Tales e o Battery. Acho que do... Battery é Battery, né? É Battery. Primeiro é o Mônio. É. Aliás, uma... Uma confissão... Confissão à parte. Eu achei que eu não conhecia Battery. Durante anos. Tá ficando hoje, coisinha. Mas eu gostava muito de Buttered. Eu lia na capa e achava que era um D, não um Y naquilo. Ah, né? Eu achei que era Buttered o nome da... Aí o cara fala, isso é Battery. Eu falo... É um Y. Então eu conheço Battery. É esse primeiro álbum do Battery. Você escuta a sonoridade dele e você já escuta em muita banda de Black Panther. Mas acho que o vocal tá ali, né, cara? É, o vocal tá ali. O Quarton ali, ele criou a... Como é que se chama? Cantom. Sei lá. Quantthom. Qualquer coisa assim. Eu não me atrevo a falar o nome dele. Porque vão corrigir do mesmo jeito. Vão te corrigir aí no comentário. Ah, vão me corrigir. Vai. Se você é sueca, por favor. Me corrija. Se você é sueca, venha me dar... Não, vou apanhar em casa. Pena que a crise mudou, né? Senão a gente podia tirar agora. É verdade. Mas aí, 84, acho que aí acaba a primeira leva? Você considera ali ou... É porque dali a galera... Tinha uma galera, tipo, na Noruega. Os amigos. Os amigos. Os amigos. Os amigos. Brincando e escutando isso. Fazendo festinha. E pegando, tipo, pescando cada coisa de um pouquinho aqui e tiquinho, né? Tiquinho aqui e tiquinho. E não foi só na Noruega, né? Não foi só na Noruega. Não foi não. Porque, assim, se a gente olhar... Olhando a linha do tempo... Pode continuar com a linha do tempo? Fica à vontade. Em 87, tem a primeira EP do Mayhem. Sim. Que é a banda fundamental pro... É, o Black Metal é Mayhem. O Black Metal, pelo menos no Noruega, tudo que veio dali... É. Partiu dali. Então, ali foi a primeira vez. E ali saiu a cara do Corpse Painting, né? Que era com... Que foi o Dead. Foi o primeiro cara a usar o Corpse Painting no Black Metal, né? O... O Dead... A história dele é meio louca, né? Ele é sueco, né? Como é que ele entrou, o Dead? Você sabe? Falaram que é uma história meio peculiar de como ele entrou na banda. Como ele entrou... Eu sei que ele teve uma... Ele teve uma experiência quase morte com o Dora mais novo e ficou fascinado com a morte. Aí ele foi da Suécia pra Noruega e entrou na banda. Mas eu não me lembro exatamente a história por trás de como ele entrou. Eu acho que ele mandava a carta, trocava a carta com o... Eu escutei uma história que ele mandou uma carta com a fita dele, né? Cantando. Mas tinha um... Não lembro se era um rato. Tinha um bicho crucificado, morto, dentro da carta. Tem, tem, tem isso. Eu me lembrei agora. Porque esse é retratado de um filme. Tem um filme que muita gente diz que... Que conta a história bem, retrata a história bem. Outros dizem que não, que é o Lords of Chaos. Tem um livro, né? Também. É, é baseado no livro. É baseado no livro. E tem essa parte que ele manda e tal. E como o... Lembrei o nome agora. Como o Black Metal era muito anti-establishment. Tá ligado? Esse é o nome de falar. O que é? Establishment. O que que... Establishment? É, tipo, era anti... Anticoisa normal, tá ligado? Sempre quer chocar quando o Euronimus viu o rato e tal, essas paradas tudinho. Quem que você falou aí? Euronimus. Foi Euronimus. Quem é Euronimus? Que a gente não falou. Euronimus é o cara, velho. É o cara? Mas quem é ele? É o guitarista do Mayden. Do Mayden. Do Mayden? Do Mayden. Ele entrou no lugar de Adam Smith. Aí depois saiu e entrou o Gene Gear. Ele foi o cara do Mayden, da Lizzoe e tal, tudinho. Até o jeito que ele gravou o primeiro álbum do Mayden. O jeito que ele toca a guitarra influenciou muita gente. Então ele é fundador do Mayden? É, ele é fundador do Mayden. E além disso, ele tinha uma loja aqui, Halvet, acho que é o nome da loja, no centro de Oslo, que ele juntou a galera toda do Black Metal ali. Foi a cogumelo da... Exatamente. O cogumelo do Black Metal no Origuês. Tem até banda japonesa, Sight, que é uma banda japonesa de Black Metal, que ele produziu o... Ele tinha um selo, né? O Dark Throne, ele produziu o... Eu tenho um nome aqui, ó. Um nome aqui, ó. É o Death Like Silence. É, isso aí. É o selo dele que mandou muita gente. E foi ele que fez o... Alain Von Koe. Alain Von Koe. O Black Metal. Tinha uma galera que trabalhava lá, né? Mó galera. Inclusive quem... Dark Throne, o... Quem matou ele, trabalhou lá. O Burzum, o grande... Vargão da Massa, Vargão da Massa. O pai conhecido. O nome dele é Christian, né? Só... É? Só pra fazer um paralelo aí. Ah. Tô falando. Eu trataria ele bem. É, mas em 87 saiu, né, a demo deles, mas saiu também que álbum? 87? 87. 87. Ao mesmo tempo que saiu a demo do Mayhem, né, o EP, saiu o Inri do Sarkófago. Sarkófago influenciou demais, velho, assim. É. Demais. O VOD, demais. Você sabe qual é? Você já escutou Sarkófago? Eu escutei porque Leandro recomendou aqui. É verdade. Mas eu não lembro... Eu não lembro... Ele tinha características aí do Black Metal? Esse álbum, o Inri, sim. Foi o único. Ele foi evoluindo pra um death depois, mas o Inri é o Pale Nazarene da Finlândia, né? É, eu não sei. É. Ali, esse país não. Eu acho que era da Finlândia. Fala que é uma das principais influências dele, esse álbum. O Inri foi... Então, é... E olha aí, nessa época aí... Na mesma época, em paralelo. Ah, foi em paralelo. Mas eles deviam estar em comunicação ali, naquela época era difícil. Claro, mas... Não era o e-mail, né, velho? É, não. Era carta, era carta. Assim, a galera trocava carta. A galera escutou. A galera de lá escutou. Escutou o Inri, escutou o Sarkófago. Escutou, é. Não, tinha essa troca de demo, né? Mesmo assim, demorava meses. Isso é retratado. Tem muita gente, tipo, que dá entrevista e fala da importância do Sarkófago e tal. No processo da criação do Black Metal, né? Eu acho muito curioso isso. O Mayhem e o Sarkófago saíram com o álbum no mesmo ano. Ainda mais pra frente, em 88 ali, tem o Anno Domini do Tormentor. Uma banda húngara, mas que é a banda de origem do Atila Kisra, sei lá como é o nome dele. Que é o vocalista do Mayhem. Acho que agora é ele que tá de volta, né? É, que ele gravou o álbum depois que o Mayhem entrou. Que gravou de verdade o primeiro álbum do Mayhem. Peraí, esse nome aí parece nome de pessoa normal. E o pseudônimo? O cara não tem o pseudônimo. Ah, meu, o nome desse já é o Pseudônimo. Já é o Pseudônimo. A mãe dele já batizou. Acho que vai ser vocalista do Black Metal. Chegou na igreja ali, falou, tira essa água benta e põe sangue aí. Então a gente tá na primeira... Vamos falar a primeira fase do Noruegues ali. É, porque a gente entrando na Noruega... É a segunda onda já, né? Se a gente entrar na Noruega... Mas a primeira onda acaba aí? A primeira onda acaba ali em 84 ali. A primeira onda não foi bem o Black Metal. A galera fala que não existia a primeira onda do Black Metal, né? Porque não tinha banda do Black Metal. Mas foi as bandas que influenciaram. A origem. É, as bandas que viram depois. E, assim, a parte da Noruega daria um EP a parte, tá ligado? Nossa, dá. Porque tem a parte do Euronimus, tem a parte da morte do Dead, tá ligado? Que ele se mata na casa deles que eles tinham, afastaram. Ah, então fala mais aí, então. Fala, fala mais. Porque a gente tem que falar do... No Man tem que falar. E o Dead... É, pra falar do Black Metal tem que passar por essa... Eu acho que tem que passar por isso. Não tem como, não. É. O Dead, depois que chegaram, a galera se mudou pra uma casa meio afastada, né? Onde era a casa deles e tal, não sei o que. E... É, tipo essas bandas que vai, todo mundo vai ficar junto. Tipo a história do Euronimus lá que... Tem a Metallica também, teve essa... Ah, a Metallica também. O Dead é o guitarrista do May. É o vocalista. Que se matou. Do May. É, que se matou. Que aí ele foi pra casa, ele era aficionado com a morte. Ele matava gatos, tá ligado? Ele pendurava os gatos mortos. O cara era completamente fora da caixinha. Como é que era o nome do documentário que você falou lá? O Until the Light Take Us. É. Eu não lembro quem que falou. Falou que ele se achava, achou que já tava morto. É. Teve uma experiência de quase morte. E pra ele já tava morto. Ele já tava morto fazia tempo, já. Tanto que ele se matou e escreveu uma carta pedindo desculpa pelo sangue, tá ligado? É. E por ter se matado dentro da casa, tá ligado? E... Aliás, a cena do filme que ele se mata é... É gore, mas é muito bem feita. E... É. Quero dar demais. Tecnicamente bem feita. Eu sou cineasta também. É muito bem feita. Scorsese é o do buteco. Mas... Mas, assim, aí teve essa parte, ele fez o... Foi ele que chocava nos shows, aí pro show ele se cortava, tá ligado? Cortava o expulso, tudo isso. Então o Merri começou a subir, né? Jogava as cabeças de porco, jogava sangue na galera, dele, do porco, tanto faz. Essa cabeça de porco aí, ele já começou com isso. Ele já começou com isso. O Corpse Paint, foi ele que começou isso daí. Foi ele que começou. Não, mas a cabeça de porco, realmente, foi a primeira vez que eu ouvi, eu achei, porra, por que isso? Ele enterrava as roupas dele antes de tocar. Ah, é? Pra parecer um cadáver. Pra parecer que tava um cadáver, tá ligado? Ele tinha uma... Ah, uma... Ele ia até o extremo pra enterter, né? E foi quando ele matou, quando ele se matou, o Aurônimo chegou na casa, não conseguiu entrar, entrou na janela e viu, porque ele cortou o expulso e deu o tiro na boca aqui, né? Eu gosto desses detalhes, Leandro, não gosto muito. É, eu não gosto não, mas se você quiser ver os detalhes... Esse episódio vai ter que colocar lá, procura o The Down of the Black Hearts. Justamente, por quê? Porque quando o Aurônimo chegou, primeiro, antes de chamar a polícia, ele pegou o uma máquina... Pegou o celular. Opa, não tinha celular. É, pegou a máquina fotográfica, tirou uma foto, depois chamou a polícia. Peraí, então, provavelmente ele foi buscar a câmera, né? Porque quem anda com a câmera não... Pronto, ele foi buscar a câmera, mas assim, eu quis resumir a parada. Não, não, porque é importante, porque tipo... Naquela época ninguém andava com a câmera. Significa que ao invés de ele ligar logo pra polícia... Não, não, ele não ligou pra polícia. Ele levou um tempão, né? Ele foi pegar a câmera, voltou, tirou uma foto, chamou a polícia e depois essa foto saiu na capa do álbum. Bootleg, né? Um bootleg, não é um álbum. Não foi nem lançado por... Criticamente esse episódio de agora. Sociopatas, né? Mas, assim, eu acho que o Dead, tirando a morte impactante, que o Plínio não consegue... O cara chama Dead, ele não tem como segurar. Vou botar agora no retrospectivo, eu tô toda vez Dead. Deve estar molhado essas calças de falar disso agora. Mas ele teve uma influência muito importante nessa cena. Nessa cena do metal norueguês. Ele trouxe o Corpse Painting, né? Trouxe essa parte do show mais macabro, tudo, essa aparência. E ele tinha os parafusos soltos mesmo. Tinha, tinha. Até ali, até o Dead chegar, a galera se reunia pra tomar uma cerveja e se divertia, escutar metal. E ele começou a levar a coisa pra um outro lado mais mal. Eu tenho uma pergunta muito bosta agora. Então, vai fazer mesmo. Então, cala a boca. Essa história, essa de chocar aí, foi antes ou depois do Alice Cooper? Não, bem depois. Alice Cooper é de 70, porra. Tá com a porra. Mas que história do Alice Cooper? Porque o Alice Cooper também tinha essa história de se matar todo o show. Não, mas ali era uma teatral. Ali era teatral. Isso aí, é de verdade. Tirar na cabeça. Não, fora se matar. Isso não foi no palco. Eu tô dizendo no palco. Não, mas então, no palco. No palco. Ele se cortava no palco. É verdade, é. Então, isso aí é muito maior do que... É. Mas, assim, aí que entra a questão do culto. Que tu falasse, isso é um culto ritual, sim. Era o Inner Circle. O Inner Circle que criaram e tal ali. Que era... Tem várias fotos. Mas foi antes do Inner Circle isso daí, né? Isso tudo foi antes. Porque foi depois... O Dead começou a trazer essa ideia aí. Porque depois da loja e tal, tudinho. Começou a juntar a galera lá. Quando que o Dead morreu? O Dead morreu, acho que foi em 88, 89. 88, velho. Por aí. Caraca, velho. Ele se matou por aí. Se eu me lembro, eu tava lá. Eu tava passando. Não, foi em 91. 91. Foi em 91? Ah, eu anotei aqui. O Primo já tinha 20 anos, né? 91. O Primo já tinha... Tava lá. Tá, e o que aconteceu daí com o Mayhem depois disso aí? Ah, continuou, né, velho? Ah, continuou e lançou o primeiro álbum. Mas foi a mesma coisa? Não, não, não. Porque o cara era o símbolo do Mayhem. Não, mas aí entrou outro vocal. Mas sem ser... O Helvet, né? A loja do Monimus foi em... Como é que é o nome? Eurônimos. Eurônimos, né? Não é do Alônimos. Eurônimos foi... Ele abriu em 91. Jerônimo. Foi logo depois da morte do Dead, né? Foi, foi. Ele foi lá com um bom cara maldoso do Black Metal. Ele chegou lá e falou... Papai, me dá dinheiro pra abrir uma loja! Tem muito isso no filme, é muito engraçado. É... Ele foi lá e abriu a loja. Abriu a loja. Mas essa loja foi muito importante pra cena, tá ligado? Em si. Foi. Não só na Noruega, no mundo. Criou o Inner Circle lá. Um hub do Black Metal. É. E criou, tipo, aquele grupinho e tal. É, né. Que daí... O Vag chegou e tal. Aí que vem o Inner Circle, que você tava falando, né? É. Foi aí que começa. Que era no basement lá. Que daí surge a ideia de que é mais igreja. Daí surge a ideia de... Todas essas coisas surgem desse... Fica mais mal. Coloca a galera tudo junto ali no mesmo lugar. Ocioso. Com o dinheiro, papai mandando mesada, aí tem outro não. Não era só mesada do papai. Tem que lembrar que essa galera aí tinha na época ali entre os seus... Não, eles vendiam. Eles trabalhavam na loja e vendiam muito na loja. Tanto que ele abria um selo, ele produzia... E tava no seguro social também da Noruega. Né? Não se esqueçam disso. Que, aliás, você... Pelo menos o... Till the Light take us. Por que vocês faziam essas maldades todas? Ah, porque a Noruega é o país perfeito. Não tem problema. A gente queria caos, cara. Mas isso tem um ponto... Isso é um ponto de verdade, né, cara? Porque é uma verdade, né? Porque o que tu vai fazer num país que não tem o que reclamar? Né? Não tem o que sofrer. Bom, isso dá um outro episódio. Dá um outro episódio. Mas quando ele falou isso aí, eu lembrei do Matrix lá no terceiro. Que chega lá pro arquiteto lá e ele fala... Pô, a gente tentou fazer uma vez com tudo perfeito pro ser humano e não deu certo. Um monte de gente. Então eu lembrei disso aí. O... A loja ali, o Inner Circle, tudo começou ali. Mas o grande orquestrador que fez... Foi ali que começou a virar o culto, né? É, o culto foi ali. Parou de ser tanto música. Tinha a música. Sim. Mas teve a parte culto e a... Porque da ideologia, daquela coisa que o Black Metal chegou para quebrar... Para... Para... Eita! Paradigmas. Mas tudo isso que aconteceu antes foi influenciando até chegar nesse ponto, né? É, tudo aí. Aí o Stupi fez tudo, pum, deu um boom, né? É, mas o... Quem começou a queimar isso? Mas aí eu acho que o Eurônimos ali, ele tentou fazer muita coisa de... Ele tinha essa cara de marqueteiro. Sim. Aproveitou a morte do vocalista. É, não... Fez uns pedaços lá de... Sempre tem aquela galera mais fanática e aquela galera mais oportunista. Tipo assim, eu acho que o... Esse é um achismo meu. O Eurônimos, ele via ali... Além... Ele podia acreditar naquilo ali, mas ele via também ali uma chance dele... Sim. Uma oportunidade. Uma oportunidade para eles sobressair. Sabe que tu faz um paralelo muito bom com terraplanistas. E as pessoas que lucram com terraplanistas. Mas esse é um outro episódio. Que não é do Boteco do Metal. Eu não sei como a gente vai encaixar Boteco do Terra Plana aí, mas tudo bem. É, Metal do Terra Plana. Mas ele foi um grande incentivador desse culto. Tanto que ele tinha um local para isso, né? Ele que criou o Inner Circle, tudo. E foi... Eu acho assim que muita coisa saiu do controle dele. Saiu. A queima de igreja, está ligado? É engraçado que, no próprio documentário, o Vargas fala que ele foi preso por causa de quatro queimas de igreja, do assassinato que ele assassinou. Fala que ele assassinou... Uns falam que ele assassinou porque estava disputando a liderança. Outros por causa do contrato, que ele tinha abuso, que assinou o contrato. Ah, mas o Eurônimos, ele era conhecido por ser um homem de negócios péssimo, né? Ele não devia só para o Vargas, ele devia para muita gente. Ele pegava o dinheiro das bandas, tudo, gravava. Fala, ah, não, assim que vendeu o álbum, eu te pago de volta. Nunca pagou. Fechou a loja e nunca pagou ninguém. E o Vargas foi lá tirar satisfação, brigaram, ele acabou esfaqueando demasiadamente. Tu já chegou no fim da história do cara? Não, porque eu quero voltar. Tem mais morte na história. Não conta todas as mortes de uma vez. Depois que a gente está falando muito pouco, né? Mais é morte mesmo. Isso aí, eu ia pincelar. Isso aí, eu acho que é uma... Não me esfaqueia. Não, mas é porque antes, tá ligado? Pô, eu me perdi. Agora está com o raciocínio todo esse filme. Você falou já, já matou o cara aí. Não, eu estava com o raciocínio. Estou falando da vida do cara. Eu estava voltando, eu não ia voltar para fazer o paralelo, mas esqueci. Vai, fala aí. Depois eu lembro. Ah, também esqueci essa história. Já matou o cara. Acabou a história. Meu protagonista está morto. Mas todo mundo sabe que o cara morreu também. É, eu não sabia que o cara morreu. O que eles não sabiam. A primeira coisa que ele falou quando chegou aqui... Você veio primeiro aqui. Exclusive para toda a gente. Não, mas começou ali o culto ali. Na lojinha dele lá, com os seus amiguinhos. E ficou muita coisa do culto, coisa sendo falada. Como assim? Como assim? Começou assim. Falando muito, incentivando a galera. Não incentivando. Ele falando, não. Igreja não presta, sei lá o quê. Só colocando lenha na fogueira, mas não tomando muita atitude. É, exatamente. O aerônimo se tem muito disso. Ele jogava e citava a galera. Depois tirava o dedo da rétula. Bicho. Até o dia que ele recebe uma demo de um carinha muito bom. O senhor Chris tinha alguma coisa. Conhecido por Barg. Não sei o sobrenome dele. O cara do Burzum. O que quer dizer o quê, Burzum? Chris? Eu não sei o que ele quer dizer. Como é que eu não sabia? Tá ligado a Senhor dos Anéis. É alguma coisa do Senhor dos Anéis. É verdade. Gorgorov eu acho que é coisa do... Gorgorov é também. Mas o Burzum, não sei. Burzum também é do Senhor dos Anéis. É tudo de lá. Peraí, peraí. Então, ele é um cara fanático por Tolkien, coisa medieval, tudo. E trouxe o Burzum. Ele é um músico só... Sei, é um... Só ele. Multistrumentista. E a galera falava que ele era muito bom assim. Ele era muito bom, com certeza. Tá ligado? Ele parece o cara do Godsmack. É. Só que... É. Ele é o cara do Godsmack, só que... Só que preso. É. Eu me pergunto. Talvez o Burzum era uma banda no começo. A palavra Burzum significa escuridão. Mas ela é do dialeto ficcional do livro Senhor dos Anéis. Viu? Que é a... É Black Speech. O dialeto negro. Onde? Como é que tu não sabe disso? Os Orcs falam isso? É isso? Então é isso aí. É isso aí. É o pessoal lá do... Alguém demite o Chris do Boteco? Não. Você é louco? Ó. Christian. Gosta de Senhor dos Anéis. Coisa do intervalo. Ó. Só... Chris só gosta de uma coisa na vida dele que é... É o do Ring e seus Anéis. É. Aí tem o negócio que seus Anéis não sabe, velho. Porra. Mas eu acho que o... Eu lembrei agora que eu queria falar antes, mas... Mas vai junto com a história do Burzum aí, né? Porque é aí que entra o Varg pra história toda. É. Aí que ele entra na parte do culto e começa a... Porque o Varg levava muito a sério. É. E ele levou o culto. É. Ele levava aquela coisa. E ele reclamava justamente por causa do Euronimus. Não... Porra. Tu não faz porra nenhuma. Tu só faz falar. E... E aí? Vai queimar a igreja, não? Jogou aonde? Vai queimar a igreja, não? Queimar a porra das igrejas? Já queimei seis. Tu não queimou nenhuma ainda. Queima a rio, cara. Mas é bem isso mesmo. Começou a entrar uma competição dos dois ali. Quem queima mais? Né? O... Ficou meio estranho isso aí, meu bem. Tem essa mesma competição aqui no Boteco Universal. E eu tô perdendo. Quem queima? Tu não perde, não. Essa você não perde. Ó. Eu quebrei o Plinio agora. Piada de Tiozão. Ô, piada de Tiozão. É, pô. Você é... É. Você é o novinho. Você tá usando fralda. Vai, vai. Mas o... Então, mas aí acho que entra a contradição do... Do... Do black metal. Porque era uma coisa que tinha que eles queriam... Ficava muito na parte do... Isso não pode ser mainstream. Isso é fechado. É só pra algumas pessoas. Mas ao mesmo tempo... Tem essa busca por atenção. É verdade. Então acho que entra... Aí que vem a parte pra mim. É a mais contraditória do black metal. É um negócio fechado, né? Pra todo mundo. Mas faz de tudo pra aparecer. Paradoxo. Verdade. Paradoxo. Mas é assim. É assim. Tem muita coisa que é assim na vida. Rodrigo... Não, Rodrigo. Fale das maldades do Inner Circle. Não parece um clubinho meio fechado, assim? Tipo, ó... A gente quer chocar e tudo, mas é... Você pode vir. Você não. Você... É, clube do... Você pode vir chocar com a gente. Clube do Bolinha. Clube do Bolinha do black metal. Mas o que eles faziam pra chocar as pessoas? Queimava igreja. Queimava igreja. Mas é mais ou menos isso. Tem mais que que... Não, assim... Mas o... Mata da mista. Matar pessoas. Matar pessoas. É, o... Porque, assim, teve outros integrantes do Inner Circle lá que matou um homossexual e tal. É, o Faust, né? Ele era de qual banda? Acho que era do Imperor. Era do Imperor? Batera do Imperor. Batera do Imperor. Batera do Imperor. É... E... Ao mesmo tempo que... Os pais mataram o cara no final de semana. Ao mesmo tempo que a galera começou a queimar igreja na Noruega, fizeram a mesma coisa na Suécia. Como se fosse uma coisa, tipo, interligada e tal. Fazer que o movimento estava unido e blá, blá, blá. É que não deu impor nenhum. A polícia chega lá, dá tapa tudo. Se fosse a PM, dá tapa todo mundo, pega ratudinho, joga ratudinho. Com certeza. Tem dois trivias aí que podem ajudar. O pessoal da Suécia odeia o norueguês e vice-versa. Tinha essa rixa, principalmente em uma entrevista do Eurônimos mesmo, que ele falava que na Suécia não sai nada de bom, são vendidos, né? Mas isso é o histórico, né? É, tipo o Brasil e a Argentina. Mas é que foi bem nessa época. Ser marginal na Suécia e na Noruega é barbada. Porque eu tive uma roommate que era da Suécia, e ela mostrou como é que é a cadeia lá na Suécia. É mais ou menos um spark. Não precisa falar nem da cadeia, né? Todos esses caras que a gente tá falando aqui, que matou quem é uma igreja, estão tudo soltos. É, tudo soltos hoje em dia. E pagaram a pena deles. E eles falam, eu paguei minha pena, faz o que eu quero agora. 21 anos. É, 21, né? Porque é o máximo, parece que é o máximo. A Noruega parece que aumentou depois daquele... O cara matou... Ah, o cara é. Aí parece que estavam querendo implementar a perpétua pro cara dele, mas nem sei o que o Relo depois disse, que ele não era do Black Metal, nem me interessa. É, então não interessa. Não interessa. No Brasil não é 20 anos também? 30 anos. 30 anos. Mas vamos continuar, voltando aí. Pronto. Tem música que a gente não vai falar, é só a morte mesmo. É pior que é. Mas a Noruega passa... A Noruega, o Black Metal passa por isso pra depois virar música. Tipo assim, de verdade, tá ligado? É interessante, porque depois... A música era secundária, no caso. Nesse caso, a ideologia era maior que a música. Nessa época aí, a ideologia era maior que a música. Depois, quando acabou essa época... É... É claro, minha opinião. Não, não. Mas eu acho que minha opinião... Não, sai bastante música ali, ó. A gente tem 91, abre a loja lá. Sim, mas eu tô falando que o foco era a música, mas o foco era também... A ideologia era muito forte. Ou isso é o que chama mais atenção pra nós, que ninguém aqui é um fã do Black Metal. É isso que chama mais atenção de quem tá de fora. Não, mas esse culto que tava surgindo ali, tava ligado a fazer a promoção das bandas. Ninguém nunca falou com essas palavras, mas era isso. No final. Não era isso que o Anonymous queria. Porque, ó, a tática de marketing é agressiva. Só em 92, ó. Só em 92, ó. Só em 92, enquanto o selo dele tava ativo, hein, ó. Saiu o Diabólico Fulmão Messismo, do Immortal. Saiu o Blood Ritual, do Samuel. Saiu o Burzum, do Burzum, né, do amiguinho. Né, a Blaze in the North Sky, do Dark Throne, né. O nome é muito bonito. Eu gosto dos nomes. É a capa mais linda que tem, é essa daí, cara. Os nomes são lindas. Pra mim é linda. Põe o editor aí, põe a capa aí que eu acho ela linda. É... Então, ali, acho que isso daí é o... É o que saiu ali de... O que a gente chama de black metal. Acho que foi isso daí de 92 aí que saiu ali. Na partida ali já começa a dar uma ramificada. Mesmo essas bandas começam a evoluir mais. Mas aquele black metal norueguês raiz é... Sai dessa época aí. É, que é quando, tipo, depois acontece o assassinato. O Vargas é preso. É, o assassinato é em 93. É, tipo, isso vai levando isso aí. É, fecha a loja e tal, tudinho. Ele se muda. Ele fechou antes mesmo, né? Ele tava vivo ainda. Ele fechou antes, ele tava vivo e tal. É, aí se muda o apartamento. E foi por isso que o Vargas foi lá bater na porta dele, pelo que falam. Foi a questão que ele não... A questão de... Alguns falam que era a questão da ideologia, tipo, ele queria ser o líder e não fazia nada. E outros falam que porque ele fechou a loja, fechou a gravadora, o selo, quer dizer, e aí fudeu. O buzo, cadê o meu dinheiro, tá essa parada. Eu acho que foi uma soma de coisas. É, chegou lá o palco meu e acabou o... Bom, o Vargas tem horas e horas de YouTube, né? É. Então se você quiser ver, talvez tenha lá, porque tem uns 25 horas dele. Mas eu acho que foi... Que foi... Deleu, tá tudo, não foi não? Não, não. Tá lá o canal dele ativo, velho. Não, porque ele tinha sido expulso do YouTube. Ah, é? Não sei se voltou. É. Porque ele tava dando... Fazendo ideologia não-nazista. Você pararia? Não-nazista, né? Não, é. Não-nazista. Então, mas tem essa... É bom que você tenha falado isso, porque... Porque o Vargas teve uma época que ele foi lá pra fazer uma promoção maior. Né? Ele foi lá e chamou um repórter. Que é a parada das igrejas? Que ele falou... Porque ele... Ah, isso... Eu tô ligado, sei. Foi muito bem arquitetado. Fala mais aí. Ele chamou o cara da igreja... O repórter lá... Porque ele queria o protagonismo, né? Ter essa parada tudinho. Queria falar que queimou as igrejas e tal, tudinho, não sei o quê. E ele foi acusado, porque ele confessou. Né? E depois de matar o Eurônimos, ele foi condenado por matar o Eurônimos. Por queimar quatro igrejas e por ser pego com 150 quilos de explosivo. Mas ele falou que só falou isso por... Mas isso depois de ter matado o Eurônimos. Mas depois da entrevista, ele foi preso e foi solto, porque não tinha nada pra provar o que ele falou. Sim, sim. Isso foi a primeira vez na cara. Confessou... Confessou, mas não tinha nada. Não tinha nenhuma prova. Ele sabia disso. Foi bem arquitetado por ele. Mas até a confissão, isso não é prova suficiente. Caramba. E a morte do Eurônimos, tem muita gente que fala que ele só foi pego porque saiu do controle. O Eurônimos tentou fugir e tinha digital dele pra todo lado no final. É porque ele deixou registrado, ele fez faquear, teve visio que viu. É isso que ele tentou, ele criou álibi pra todo lado. É um psicopata, né? Inteligente. Inteligente. Como a maioria, né? Como a maioria. As assassinos e psicopatas são inteligentes. Mas aí ele foi preso e tal, tudinho, e já saiu, né? Já fez merda de novo, já foi preso de novo. Fuliu, voltou e depois foi novo. Mas aí, 93, uma coisa que... Pra falar da importância dessa época e do Mayhem principalmente. Porque o vocalista que criou o Corpus de Pente foi a maior influência pra isso daí. Morre em 88. Certo. Tem toda essa cena surgindo ali em 91, quando sai a loja e o selo lá, o Death Silent. E a loja fecha em 93. O Eurônimos morre em 93. E o primeiro álbum do Mayhem sai em 94. Certo. Com o Varg no baixo. É, que ele ficou... Ele tem isso também, né? Ele foi o baixista. Ele foi o baixista. Ficaram anos gravando, né? É, passaram anos gravando o álbum do Mayhem. E a família do Eurônimos tentou tirar o baixo. Porque o Varg, quem matou o Eurônimos, tava na banda com ele. Lançaram o álbum com o cara no baixo. Aí quiseram tirar ele do... Tipo, regravar o baixo pra botar ele. Aí o Hal Hammer, que era o baterista, falou que achou a massa a ideia de O Assassino. É uma novela mexicana no final, né? Tá no mesmo álbum. Mas é isso, isso é a base da ideologia Black Metal da época, tá ligado? Treta. Depois, depois, daí, teve a ruptura, tá ligado? A ruptura no sentido. Começou a surgir Black Metal tudo que é canto, tá ligado? Bando, tipo... Diminuiu essa parte do culto e tal. E começou a música, tá ligado? Tipo, aquela coisa mantendo a questão satanista, mas mais a questão... Claro que tem exceções. Tem o Viking Metal, tem tanta vertente de Black Metal. Até o UnBlack Metal, né? Que é o Black Metal cristão. É o White Metal. É o Black Metal. É mesmo? Porque o White Metal é Heavy Metal geral cristão, né? Tipo, qualquer metal... UnBlack é Black Metal. Oficina de Retresse. Não, Oficina de Retresse. Mas aí vem o próprio Imperial, o Immortal. Então, o Abba, hoje, ele é uma figura. É uma figura. É uma figura do cenário mundial. Aquele... Se existir um cara do mal do Black Metal do Immortal, ele não existe mais. Não, tem festival que ele vai só pra aparecer. Pra aparecer. É uma figura. É uma figura. Aquele bicho, velho. É uma figura. Aí tem o Impero e tal. Tem o Gorgorov que se manteve ali. E o Gorgorov ainda trouxe, hein? O Gorgorov trouxe um pouco lá que o... O Gal e tal. Aí depois ele saiu, né? Bateu no cara lá, até sangrar, foi preso também. Aí depois ele saiu do Gorgorov e tal, disso aqui. É interessante que ele é um... Desses aí, ele assumidamente homossexual, né? É, ele é homossexual. Ele é um dos... Ele foi o segundo cara, eu acho que... Me lembro quando ele assumiu, pelo que eu li na reportagem, depois de Robin Hoffman, foi ele, tá ligado? Era só o segundo cara a assumir a homossexualidade, num heavy metal em geral, né? Mas considerando a cena que ele tava ali, que o falso ladrão em Perfoy matou um homossexual, né? É verdade. Parte do culto. Não, não só ele, o John... O John Nod... É porque eu esqueci, o cara do The Section, né? The Section é uma banda muito boa. Assim, o cara era realmente um excelente músico, velho. Mas ele matou um homossexual e foi preso, né? Aí saiu e fez outro álbum e tal. O Rain Calls. E, cara, tem uma entrevista dele que é muito engraçada, que acusaram o The Section de ser nazista. Ele falou que The Section não é nazista, ele é só nacionalista e racista. É, não, tem... É que misturam muita coisa, né, cara? Ele entrou na igreja... Igreja Milantrófica... É MLO. Eu me esqueci os acrônomos aí. E ele se matou depois com o culto dessa igreja lá e tal. A galera é muito doida, mano. Ela é muito doida, Cris. Ela é muito doida, velho. Leva a sério pra se fuder. Tu aí com a camisa Bruto Sulda, tu morrer Bruto Sulda, tu não morrer Bruto Sulda. A galera começamos a juntar muita coisa que tinha uma coincidência e foi aumentando ali pra ficar cada vez mais mal. Porque a concorrência ali era pra ver quem era mais mal. Mas é engraçado que depois dessa época começou o Black Metal Mainstream, entre aspas, né? Que aí veio o Cradle Fifth na Inglaterra. Aquela coisa já é muito mais... Com a produção impecável, tá ligado? A produção de verdade. O Dimo Borges. Mesmo o Immorto, o Dimo Borges, o Império, vários bandos satíricos, tá ligado? Várias bandas da época do Black Metal lá começaram a se afastar desse Black Metal. Tipo, o Black Metal mal gravado e ideológico. Foi esse Black Metal que eu conhecia. Aí mais o foco na música mesmo, né? Mais o foco na música, né? Tem aquela banda Minas Morgol que... Sim, fala de Tolkien. Tolkien é a base de todo o mal que o Heavy Metal... Tá muito errado. Mas traz bastante coisa épica, já traz orquestração. Acho que foi um dos primeiros a ter orquestração mesmo. Então é isso aí. Depois cabe essa... Então a melhor coisa pro Black Metal foi essa galerinha aí do Mayhem ter aparecido e ter morrido. É, é verdade. A galera apareceu... Foi toda alegria. Quando eles apareciam, eles morreram. Parece isso mesmo. A galera apareceu pra apresentar o estilo e depois foi embora e a galera meio que moldou, né? Porque o Black Metal fez um boom, né? Do Metal Greenstream. Tem algumas coisas aqui e tal. Mas assim, quer chegar logo no Brasil ou não? Ah, não tem muito mais pra falar além do sarcófago. Então vai aí, vamos falar do Brasil. O que aconteceu? O que mais tem depois do sarcófago? Tem um... É, porque eu botei aqui o Black Metal no Brasil, né? Tipo assim, porque eu quis ver. Porque eu me lembro quando eu era criança pequena lá em Rio Doce. Porque eu não lembro de igrejas sendo queimadas no Brasil. Aliás, as igrejas só eram queimadas lá na Noruega porque elas eram feitas de madeira, né? É, madeira. É. É, né? E se a galera fosse tentar queimar igrejas aí no Brasil, chegava o irmão Aluqueiro quebrando os caras que queriam queimar. Ah, não. Roubava... Roubava... Acho que era o... Bebia as gasolinhas. Não rola, não. Tem um monte de problema até chegar na igreja pra queimar. Não, o Black Metal no Brasil teve nos anos 80. Teve o Vulcano que chegou tipo junto com... O Vulcano. Logo depois, né? Do sarcófago. Sarcófago. Teve o próprio sarcófago e tal. Por que não? Sepultura com Móvel de Visions ali. É dissonante. Isso você não pode negar. Isso você não pode negar. Não pode negar. Não pode negar, tal. Sepultura ali com Móvel de Visions. Não, e foi muita influência, né? Do... Eu botei aqui, nos anos 90, eu botei o Malcuf, que é uma banda lá do interior de Pernambuco, velho. Nossa, eu não conheço, não. É, banda do Black Metal lá. Eu assisti já alguns shows dele lá no Docas, tal. Lá no Recife Antigo. E eu acho que eu vi o show deles também quando eu fui assistir o show lá no Vitória Santana. Foi o Plínio que levou a cabeça de porco lá pro show. E tem, pra mim, uma das melhores bandas que eu tenho um CD físico dela, que eu fui agora no Brasil. Eu fiquei achando de rodar pra procurar o CD físico. Eu achei o CD do Elisabetta Valpurga, que é um Black Metal, tipo de primeira linha, velho, perambucano. Assisti ao vivo, a primeira vez, não conheci a banda. Eu... Primeiro pirei porque o guitarista é a camisa do Sporting. Ele tinha visto do jogo. Eu tinha visto... Eu tinha vindo do jogo e ele também. Ele foi tocar e eu fui assistir. Ele tava de Corpus e Painting e a camisa do Sporting. E camisa do Sporting. Onde mais, velho? Sério mesmo? É sério mesmo. Aí eu discorso, essa banda é foda. Mas a banda é foda. Elisabetta Valpurga é foda. Ele realmente gosta de futebol, né? Apesar de Valpourga pra futebol. E teve o Evil, o Mystifier. Mystifier é uma banda bem famosa lá, tá ligado? E o Evil War. Mas eles não são... Acho que são de Mystifier de Belo Horizonte, não. Da Bahia, não sei. Mas o... Pô, isso é a galera do... Do Black Metal. Do Black Metal. Brasileiro, velho. Que não ficou pra trás mesmo, velho. E tem muito mais banda. Eu tenho a Hold the Creel lá, que eu comprei quando tava vindo pra cá, em 2015. Que tem uma entrevista com bandas lá de Black Metal brasileira. A cena é muito forte no Brasil. Mas pelo que você diz assim, parece que a cena no Brasil era mais focada na música e não tanto nesse ritual, né? É, mas é porque depois da Noruega, tudo virou mais música e menos... Você pode ter ideologia, falar, tagar essas coisas, mas assim, ninguém vai sair queimando igreja, mas não, tagar... Isso aí acabou. Agora é... Ah tá, tu disse que chegou no Brasil depois, então não foi... Não, o Brasil foi precursor, ali teve o Indo, o Sarkov. Teve o Vulcano. Teve o Vulcano. Não, 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 mais de 68. Mais forte, mais forte depois, mais tarde. Não, mas a ideologia, o culto, esse culto saiu ali daquela galerinha do Man ali de Osson. É, pronto. Mas ficou ali. Ficou ali, essa parte do culto do mal. Sim, mas foi a segunda onda do Black Metal. Depois dali, o Black Metal ganhou o mundo e aí virou vertente de tudo que tem. É, mas o Vargão na Massa, ele é Vargão na Massa porque ele tem seguidores, fãs, até hoje. É uma loucura isso, cara. Tem. Só que o Sarkov é fanático por esse cara e é tipo uma coisa doentia, que nem aquele o... Não era o Ted Bundy ou aqueles assassinos. É, exato, é isso que eu ia falar. Parece que essa galera meio doida sempre tem ali uma meia dúzia de fãs. Não, mais que meia dúzia. Mais que meia dúzia. Eu vi uma entrevista, cara, legendária de um telejornal da Noruega lá, na época dessas queimadas aí de igreja e o chefe de polícia falou, pô, todo lugar tá tendo e pegaram uma menina de 15 anos, tá queimando. Por que você tá queimando a igreja? Ah, porque eu tenho que viver pelo burzum, sei lá o quê. Pô, é... Não sabe nem porquê. Um monte de moleque, cara. Literalmente, criança queimando a igreja porque tem um idiota desse falando aí. É. E não é só queimar uma igreja abandonada, não. Morreu bombeiro tentando salvar a igreja, né? Saiu do controle mesmo. Eu já falei do burzum aqui e tal. Eu não escuto e não engulo o Vargas. Não quero nem saber, tipo, eu nem... E a cara da tua camisa, ó. Mas eu vendi. E a tatu? Eu vendi pra... Ó. Apaguei, fiz um reloquite por cima. Fiz um muço. O cara do Vargão na nada, cara. Mas é isso, Cris. Você quer falar mais alguma coisa sobre o Vargão na massa? Não, eu queria falar que a gente nem falou do Cradle of Filth muito, né? Não, porque aí veio depois. Eu acho que a base do Black Metal mesmo é aquela dos 90 até a Noruega. Depois é mais o... O Cradle of Filth e o... Essa parte mais mainstream foi... Cara, eu me lembro que foi tão mainstream que os meus colegas que nem eram do metal começaram a ouvir por causa do Cradle of Filth, por causa do... Eu acho que o Cradle of Filth foi um divisor de águas também. Teve assim, muita gente conhecida. Que tinha quase... Foi introduzido ao Black Metal pelo Cradle of Filth. Exatamente. Ao metal, inclusive. Tinha um pé no pop, né? Uma loucura falar isso, mas tinha um pezinho assim... Era muito mais acessível do que qualquer outra coisa. O Danny Filth soube fazer o... Tá ligado? Tem gente que tem aquele... Sabe com isso. Depois da promoção feita pelo Vargão, velho... Tipo, de graça? A galera só foi... Mas essa galera... Muita galera que... Meus colegas, assim... Eles começaram a ouvir... Seu teu amigo não? Seu colega? Começaram... Tipo, o Cradle of Filth foi a primeira droga. O Marcelo não curtiu. E daí ele foi ver o Vargão depois, né? Tipo... Vargão da massa. O Vargão foi ver... Ah, daí existe... Ah, tem essa droga aqui que o Cradle of Filth, mas tem essa droga mais forte que é o Wurzum e tudo mais, né? Então foi... Ah, mas... É que assim, é uma geração, né? É uma geração diferente. Mas tem uma evolução enorme, né? Você vai escutar o Cradle of Filth por... Não, assim... Não, tem... É, tem gente... Até hoje, mas tem... Hoje vai ter aquele fã do Black Metal antigamente e... Ah, esse que é o Black Metal de verdade, mal gravado e tal... Depois daquilo, é tudo poser. É, depois daquilo, tudo... Tudo... Ninguém que queima alguma coisa. Ninguém que queima nem papel. Bem, então, foi isso. Acho que... A gente falou muito bem sobre o Black Metal, principalmente... Alguém pôs aqui na pauta, aqui, ó... Que o quê? Da parte anti-religião. Sim! Black no mundo árabe. Eu botei. É porque... Essa é mais recente, né? É. Porque... O Black... Só pra completar, isso é uma coisa interessante, que o Black Metal surgiu e é muito forte em lugares onde a religião é muito forte. Tipo, e não existe... Como uma contracultura. É, como uma contracultura, isso não existe... Menos... Tipo, isso que existe muito em banda árabe, tá ligado? Em países árabes, que é uma revisão muito forte e tem muita banda árabe do Black Metal. Eu não sabia, quando comecei a pesquisar, eu vi... Tem até uma banda iraquiana, velho. Tem bandas iraquianas, tá ligado? Eu não sei se tá aqui, eu não sei. Tá na pauta, né? Janazes e Seeds of Iblis. Não sei. Vocês que são... Falsa. Ah, lá. Falsa lá. Tem o... Musk of Satan. Não, tem alguns desses... A primeira que tu falasse, como é o nome de Janazes? Janazes e Seeds of Iblis. Não, é, porque são duas bandas. Janazes é uma e... Janazes. É, Janazes é do Iraque e essa... A outra... Se você não é grego, essa é Yanazes. É. Mas são do Iraque, tem bandas do Irã, que foi já pesquisa e morta, acho que a galera já morreu. E... E tem bandas... Outras bandas do Marrocos, eu vi bandas do Marrocos. Banda do Egito, bandas de países árabes, tá ligado? Fazendo black metal. Por quê? Porque como a religião é sufocante e a galera faz isso, tem como pra se libertar. Eu achei isso um bom ponto. Eu ia passar por isso, mas é muito bom esse ponto. Eu até botei falar breve, né? Que eu achei muito interessante isso aí. Que... Não pode falar breve, não. Falar delongar sobre... Pra quem não sabe, se tu faz qualquer coisa que o governo não... Qualquer coisa contra o governo no Irã, tu vai pra cadeia e a cadeia, no caso, é morte, né? Porque tu vai pra cadeia pra morrer. E como é que tu sabe disso? Eu tenho contatos. Galera, esse foi o nosso... Uh, que diabos! Literalmente, né? Porque... Que diabos! Que diabos! Capeta! Que capeta! Extremamente apropriado! Extremamente apropriado! Sobre o black metal. E espero que você tenha gostado. Que a gente vai fazer ainda sobre death metal e outros... Program metal e tal. Não, não tem mais nada pra falar. Mas agora é nosso filme gerado. O que bebe! Não tem outro estilo de música pra falar no mundo? É o de diabo assim, não? Ah, tá certo. O que bebe! Que hoje a gente tá bebendo... Sangue de puta viva! Comprado na loja aqui. Fiquei vindo na loja aqui. Cara, a gente tá bebendo vinho. Vinho, mostra aí qual que foi o vinho que a gente tomou. Não, isso aí foi... Nós tomamos antes de começar a gravar. Cadê? Cadê a carvão vazia que tava aqui? Não sei. Aqui, ó. Aí, ó. Ah, tá. Aqui tá vazio. Aqui, ó. Vinho italiano, não é não? É, italiano, moma... Um dos dois vinhos. Um dos dois vinhos. Um dos dois vinhos. Um dos dois vinhos. É, um dos dois vinhos preferidos, na verdade. Tem um leve sabor de carvalho. É muito bom, cara. Somelie, somelie. É rosto de somelie. Tem cheiro de vinho, cara. Qual que é a uva aqui? Ah, será que eu comprei? Tem um documentário do Gedli, tá ligado? Que ele entrevista a baixista e tal. E ele é colecionador de vinho, né? Aí ele fala que se você virar anti-horário, o vinho fica bom e o horário fica ruim. Tá ligado? Ele disse que... A chave aqui anti-horário chama capeta aí, velho. Mas Gedli é... Não falamos da Xuxa, inclusive. Ele tem alguma coisa com black metal? Tem não. Rodrigo, quem quer queimar igreja? A gente tá tomando vinho comprado na loja aqui. Faz o seguinte, em vez de ir queimar igreja, abre uma cerveja, coloca o Boteco do Metal pra tocar aí no seu YouTube, na sua plataforma de podcast favorita. A gente tá em todas as redes sociais, no Insta, no Face, tá em todo lugar. Procura lá pelo Boteco do Metal. Boteco do Metal, o boteco que não queima absolutamente nada. Só alguns aqui que não sei. Só alguns integrantes. Não sei, aí fica a critério do canal. Eu já vi o Cris queimar a pecanha. É verdade, já vi muito. É verdade. Galera, um beijo, um brinde ao Black Metal Mundial. Um beijo, até o próximo episódio. Tchau. 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 Tchau.